E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje para começar um quadro novo aqui no canal, que é o nosso 7 a 1. Sete produtos em um vídeo. Então, vem comigo que eu quero compartilhar experiências de vários produtos bacanas com vocês. De vários não, né? Você já sabe que é sete produtos. Bora lá! A primeira experiência que eu quero compartilhar com vocês é sobre as Smart Bands. Essas pulseiras bacanas aqui que vocês estão vendo e que eu curto demais. Por quê? Porque elas servem pra monitorar os passos, os batimentos cardíacos, monitorar o sono, na maioria dos casos. E também serve para relógio, né? Basicamente é isso. Então, se você quer fazer aí uma introdução a esse mundo de acompanhar os seus batimentos cardíacos, acompanhar os seus exercícios, essa daqui pode ser uma opção interessante, tá? Uma opção muito boa e barata, tá? As Smart Bands são mais baratas do que um smartwatch, como é o Amazfit Bip, que eu estou usando aqui, tá? E assim, eu tenho aqui uma pulseira da Lenovo, eu tenho a Honor Band e eu tenho uma da McKibs. Todas elas duram bateria muito bem. E também tem a Mi Band 3, que é uma das que eu mais recomendo, principalmente por causa do seu aplicativo. O aplicativo da Mi Band 3 é muito mais completo do que esses outros aqui que eu mostrei pra vocês, mas elas também têm aplicativos muito bons, que compartilham aí informações muito boas, né? Eu tenho uma sincronização legal. Então, eu tive experiências legais com todas essas pulseiras que eu estou falando aqui pra vocês, que eu estou apresentando pra vocês, e por isso resolvi compartilhar. A que mais me surpreendeu aqui foi justamente essa da McKibs, que é uma marca que eu não conhecia, ela tem telinha colorida, a bateria dura bem e o aplicativo é razoável, digamos assim. Da Honor Band e da Lenovo, os aplicativos são bons e as pulseiras eu já esperava que fossem boas, né? Mas nenhuma delas tem tela colorida aqui nesse caso, só a McKibs, beleza? O segundo item que eu quero compartilhar aqui com vocês é sobre os mouses, tá? Esse mouse aqui é da Xiaomi, é um mousezinho bem pequeno, bem interessante. Eu utilizo o mouse Gamer da Xiaomi aqui no meu computador, que volta e meia eu uso pra jogar alguma coisa aqui. Então, eu gosto de ter um mouse com DPI mais alto, então eu utilizo aqui. E um outro mouse que eu utilizo por aqui, em um outro computador que eu estou montando aqui, logo eu mostro pra vocês, é um mini PC bem bacana. Eu estou utilizando o mouse da Rapu, ou Rapu, tá? Como seja aí o nome da marca. É um mouse que tem uma ergonomia muito boa, tem um DPI até alto e eu curti demais o uso dele. E não custa tão caro assim, né? Agora, uma experiência que foi muito diferente pra mim foi a experiência de usar escova... Escova? Escova de dente elétrica, sabe? Aquela escova para limpar os dentes elétricos. Eu utilizei dois modelos na Xiaomi, esse preto, esse branco aí que eu estou mostrando pra vocês. E eu curti a experiência, tá? Apesar de nenhuma delas ter um aplicativo muito bom, tá? Essa preta até que tem um aplicativo bom, mas você tem que baixar por fora, tem que procurar uma versão que está pelo menos em inglês, tá? No geral, dá pra você usar elas sem aplicativo nenhum. Elas têm vários modos de utilização, então cada vez que você aperta o botão ali, ela muda o modo e aí você muda a forma que está limpando aí os seus dentes. Foi uma experiência bacana, tá? E pra quem curte produto, o Xiaomi é mais um produtinho aí pra adicionar à lista. E é claro, uma escova de dente serve simplesmente para limpar os dentes. Não espere nada mais que isso, né? Outro item que me impressionou aqui foi o teclado da Rappo, porque eu curti demais ele, é um teclado baixinho, silencioso e ele tem o trackpad ali do lado. Então, se você não quer carregar o mouse em um teclado, seja lá por algum motivo, às vezes tem pessoas que não se acostumam a utilizar ali o teclado do notebook ou você carrega, sei lá, um tablet e quer carregar um teclado, tem esse teclado da Rappo aí que é bacana e tem o trackpad do lado ali que funciona bem. Experiências boas, tá? Nesse vídeo é pra compartilhar experiências boas e uma outra experiência muito boa foi com as mochilas da Xiaomi. Eu já mostrei uma aqui que é a prova d'água, digamos assim, né? Ela não vai infiltrar tanta água. É uma mochila boa pra carregar notebook, tanto que eu estava utilizando ela pra isso. E tem uma outra mochila aqui que tem um design um pouco mais futurista. Serve para você carregar aí notebook, caderno e tudo mais, mas ela tem um design um pouquinho diferentão, digamos assim. Eu acho que é um design mais futurista. Lembrou isso aqui na minha cabeça quando eu vi aquela mochila, tá? São mochilas bem bacanas, eu utilizo elas tranquilamente, assim, ó. São bem almofadadas, bem confortáveis de se usar. Eu recebo muitas perguntas aqui de quais cartões de memória que eu indico pra comprar ou que eu utilizo. Eu utilizo aqui, na maioria, aqui na minha casezinha, tem muitos cartões da SanDisk, tá? Eu uso o X-Term Pro e tem um de outras marcas também. Se você quiser um vídeo só disso, comenta aí, por favor. Mas tem cartões de memória que eu importei, micro SD e cartões convencionais, que eu recomendo bastante. Principalmente importado da China, tá? Eu utilizei aqui cartões da Microflash e da Netac. Nenhum deles me deram problemas. Mas eu cheguei a utilizar aqui na câmera, cheguei a utilizar em câmeras de ação, como o GoPro. Utilizei no celular também. Nenhum cartão queimou até agora, nenhum cartão deu problema até agora. Não tive nenhuma perda de dados com esses cartões. Da Microflash e da Netac, tá? São cartões bem bacanas. São cartões micro SD, tá? E eu utilizei muito tempo no celular sem treta nenhuma. Então, são cartões que eu recomendo. Além dos da Sandisk, obviamente, que eu tenho uma porrada deles aqui. Um outro item muito bacana de se importar e que, às vezes, a galera esquece, são cases e películas para os celulares. Muitas vezes a pessoa compra, vem uma película, vem uma película ali de silicone. Mas a galera quer dar aquela melhorada. Quer colocar uma case personalizada, colocar uma película de vidro e tal. E eu recomendo aqui duas marcas, que é a Nielken e a Mofu. Que eu curti demais os produtos, né? Elas têm um acabamento muito bom. E a durabilidade dos produtos dessas marcas são bem boas. Durou demais em todos os itens que eu utilizei aqui. Durante muito tempo, lá no passado, eu utilizei o Lenovo Zuc Z2 Pro. Para quem acompanha o canal há mais tempo vai lembrar. E eu utilizava capinhas da Nielken. Dava um visual legal no aparelho sem engordar tanto ele. E também durou muito tempo na minha mão. E aí, você curtiu esse tipo de vídeo? Se você curtiu, comenta aí o que você quer ver nos próximos vídeos. Que tipo de experiência você precisa ir para comprar algum produto. Talvez eu já tenha testado. E aí, eu compartilho aqui com vocês. Se curtiu, deixa o seu gostei. Compartilha aí com seus amigos. E, claro, se inscreva aqui no Geek Antenado. Em fevereiro, nós estamos postando vídeo todos os dias. Novamente, todos os dias. Então, se inscreve aí e fica ligado que tem muita coisa boa aqui no canal. Se liga, se liga que é nóis. Beleza? Mas, como esse é o primeiro vídeo, hoje tem um bônus. Eu vou deixar um bônus aqui para vocês. Que são as lentes da Blitzwolf. Por que esse aqui está como bônus? Porque essas lentes são muito boas, tá? Eu tenho aqui três lentes. Que são lentes wide angle. Dá um ângulo de visão maior. Tem lente macro e lente zoom. Só que elas são mais difíceis de você encontrar. Porque elas saíram lá do estoque da Banggood. Que era uma forma mais fácil. E você só encontra elas agora no AliExpress. Essas lentes são bacanas. Principalmente para quem tem uma câmera só. No caso aqui do Mate 20, eu tenho três câmeras. Mas, ainda assim, dá para usar elas. É bem tranquilo de você usá-las. Vem com esse clipezinho aqui. E eu curti demais o resultado que elas puderam me oferecer aqui. Então, lentes da Blitzwolf. Uma marca que eu recomendo bastante. Fica aí como dica bônus para vocês. Então, se curtiu, deixa aí se eu gostei. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. É nóis. E a gente se vê no próximo vídeo.